Lipinho mp3.net Pra começar, sua mãe vai se encantar comigo Se eu contar piada pro seu pai, ele vai cair no riso Sua amiga mais chata vai falar que agora acertou Se eu asgui em família vai perder a graça se eu não for Agarro o amor e não deixo escapar, só pra garantir teu passando aqui Até você me agarrar Ah, pensando que bonito que a gente vai dar Eu vou soltar foguetes e se sair seu cone Cê entra com a beleza e eu com o sobrenome Ah, pensando que bonito que a gente vai dar Eu vou soltar foguetes e se sair seu cone Cê entra com a beleza e eu Entro com o sobrenome Sua amiga mais chata vai falar que agora acertou Se eu asgui em família vai perder a graça se eu não for Agarro o amor e não deixo escapar, só pra garantir teu passando aqui Até você me agarrar Ah, pensando que bonito que a gente vai dar Eu vou soltar foguetes e se sair seu cone Cê entra com a beleza e eu com o sobrenome Eu vou soltar foguetes e se sair seu cone Cê entra com a beleza e eu com o sobrenome Eu vou soltar foguetes e se sair seu cone Cê entra com a beleza e eu com o sobrenome